Olá, tudo bem? Aqui é o Capitão Edson Santos e eu vou hoje dar uma pequena dica de cinema. A dica que eu vou falar para vocês é sobre o filme Tudo o Que Eu Quero, com a atriz da Cota Fleming. Um filme que a maioria de vocês já deve conhecer, que fala de uma garota autista que tem o sonho de apresentar seu roteiro de um filme de Star Trek para a Parma, e ela acaba fugindo da casa que ela mora, do abrigo que ela mora, enfim, junto com outras crianças autistas, outros jovens autistas, para entregar esse roteiro lá em Los Angeles, na Parma. Nesse filme nós temos vários atores conhecidos, vários outros conhecidos, em papéis menores, e também vamos ter muitas referências de Star Trek. Por exemplo, a Dakota Fleming no filme, todo dia ela assiste um episódio da série clássica, mas o meu foco nesse caso não é nem o filme, e sim avisá-lo que o filme continua em cartaz no circuito SPCine, nos céus de São Paulo. Para quem não conhece, o circuito SPCine são cinemas dentro dos céus, em que você pode assistir filmes grandes, filmes vencedores do Oscar, e filmes que estão em circuito menor, que estiverem em circuito menor, que não estão mais em cartaz, gratuitamente. Então basta você procurar o circuito SPCine no céu perto da sua casa, para saber se esse filme está em cartaz. E tudo que é treca, que é treca, deve assistir esse filme, né, o Tudo Que Eu Quero, que realmente vai se reconhecer nesse filme. Vida Logo Impróspera, Edson Santos desligando.